Mas aí qual é o novo pro Assis gravar? Chama na pegada! Pega a água pra nascer da água Cê cantou! Grava Assis.com Rua Magalhães Hoje é dia de bagaceira Chamar a galera e cair na bebedeira E hoje é dia de comer água E balançar a água Fazer besteira Show! Chama todos com tatim Pra fazer putaria Hoje é revipizeira Dia de fazer o dia Dia de enviar o lito De beijar, fazer amor Bota o dinê pra tocar Chama logo, já cantou! Uuuu! Uuuu! Grava Assis.com Uhuuu! Simbora! Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira E hoje é dia de comer água De balançar a rama De fazer besteira Show! Chama todos com tatim Pra fazer putaria Hoje é revipizeiro Dia de fazer o dia Dia de virar o lito De beijar, fazer amor Bota o dinê pra tocar Chama aí o Zé Cantor! Uhuuu! Jumbe quer na batida Comercial R. Salles Madeireira Jelvan Show! Show! Vai! Fio traçado diz Vira e veste diz Uhuuu! Show! Ei! Show! Sucesso! Sucesso! Eu volto pra disputa Quero Quero amor inteiro Não aceito sua metade Vou te excluir Se não se decidir A entregar seu coração Pra ele ou pra mim Vou falar na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz Em todo canto Vem, vem Carro, carro, carro Pra gente se amar O balanço da rede Diz Tomando o vento É na parede Só pra dar o movimento Tô me cumprindo Tô me cumprindo Tô me cumprindo Tô me cumprindo A maneira fácil Quero ter sentimento Vou balanço da rede Diz Tomando o vento É na parede Só pra dar o movimento Tô me cumprindo Tô me cumprindo Pede tempo Fazer amor É fácil Quero ter sentimento Vai! Roma Galiz O dia do Brasil Vinifest Filtraçado Bex Lina Vai lá Tô louco Vai despoca Quero ter prioridade Amor inteiro Não aceito sua metade Vou te excluir Se não se decidir A entregar seu coração Pra ele ou pra mim Vou parar na minha cama Aqui na nossa Na minha cama Que ele balança A gente quase Enquanto o canto Vem Vem Cá Cá Pra rendição Vai lá no balanço da rede Só tu mando ver Pé na parede Só pra dar o movimento Comigo Comigo É com medo Com o pé de tanto Fazer amor É fácil Quero ter sentimento No balanço da rede Só tu mando ver Pé na parede Só pra dar o movimento Comigo Com a viaja Com ele Tu perde tempo Fazer amor É fácil Quero ter sentimento Vai Assis.com Alô no CD E alô ao vivo Show D&D Sola Quem gostou Dá um gritão Pro Zé Cantor Quem tá gravando É o Assis.com Vamos fazer a série de novo Vamos fazer a série de novo Vamos fazer de novo Pra se gravar A boa Vamos a boa Grava Assis.com Tem alguém apaixonado Aí Olha Tô Pra disputa Quero ter prioridade Quero amor inteiro Não vai ser De só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar Seu coração Pra ele Ou pra mim Vou falar Na negada Que não gosta Do balanço Aquele negócio A gente faz Em todo lugar Vem 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 Cá Pra gente Se amar No balanço Da rede Só comando o vento É na parede Só pra dar o movimento Comigo No viagem É com ele No pé de seto Fazer amor É fácil Quero perder sentimento No balanço Da rede Só comando o vento É na parede Só pra dar o movimento Comigo No viagem É com ele No pé de seto Fazer amor É fácil Quero perder sentimento Fazer cantor Márcio Michel E França Obrigado O som tá chegando E virou doutor Olha a tua Ótua Quero ter prioridade Quero amor De tempo Não aceito Essa metade Olha quem fala Na negada Que não gosta Do balanço Aquele negócio A gente faz Em todo lugar Vem 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 Que a Alve o Nacim Gente Se ama No balanço Da rede Só comando o vento Com o pé na parede Só pra dar o movimento Vem Vem No viagem No viagem No viagem É amor É amor É paz Quero perder sentimento Vai Vai Se ama Eu não queria putaria 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 que me quer Eu tentei pra estar, mas sabe como é A mulher me deixou, tô querendo quem me quer Eu não queria a putaria, a putaria que me quer Eu não queria a putaria, a putaria que me quer Eu tentei pra estar, mas sabe como é A mulher me deixou, tô querendo quem me quer Eu não adoro E eu gosto é da safada, safada, safadezinha E vacorrada e matadinha Eu gosto é da safada, safada, safadezinha E vacorrada e matadinha Eu não combino com a saltinha Eu gosto é da safada, safada, safada E vacorrada e matadinha E vacorrada e matadinha E vacorrada e matadinha E vacorrada e matadinha Cismo do cor Show, show Passa o Michelin França Eu não queria a putaria, a putaria que me quer Eu tentei pra estar, mas sabe como é A mulher me deixou, tô querendo quem me quer Olha aqui, eu tentei pra estar, sabe como é A mulher me deixou, tô querendo quem me quer Por quê? Por quê? Ei, eu não Como é santinha Eu gosto é da safada, safada, safadezinha E vacorrada e matadinha E eu gosto é da safada, safada, safadezinha E vacorrada e matadinha E quem gostou dá um gritão O Tio Mix, a sua loja de acaraúco O Tio Mix, vai Betim Rec Play Tune Play Em nome de Romaca, desunido o Brasil Bota pra gerar fio traçado Vira e feche, vira e feche Mais um Eu vou te feche Fetis linda Ela vem quando voa, abraça, não viesse com a vontade Vem que cê tá na verdade, hoje eu quero ser canada Recurra, recujar, não agir pra balançar Capixão aceitada, capixão na rebola Capixão aceitada, capixão na rebola E eu mostro a habilidade, essa rabatei Eu mostro o seu talento, rebola, neném Vai! Eu mostro a habilidade E mostro o seu talento, rebola, neném Ela vem de quatro, de quatro Rebola desse rabo Ela vem de quatro, de quatro Ai, ai, caralho Ela vem de quatro, de quatro Rebola desse rabo Ela vem de quatro, de quatro Ai, caralho Chama! Vai, Salomão! Comercial R. Salles em Fortaleza, o top! Chau! Ela vem quando voa, abata, não viesse com a vontade De se dar, não vai dar, hoje eu quero ser canada Recurra, recujar, não te vou balançar Capixão aceitada, capixão na rebola E eu mostro a habilidade, essa rabatei Eu mostro o seu talento, rebola, neném Vai! Eu mostro a habilidade que essa raiva tem Raiva! E rebola, neném E ela vem de quatro, de quatro Rebola desse rabo Ela vem de quatro, de quatro Ai, ai, caralho Ela vem de quatro, de quatro Rebola desse rabo Ela vem de quatro, de quatro Alô, Rafaelzinho do Fóquio Eu falei com o Mestre R. Salles Bebidas e cereais é a que chama Sucesso, Zé Cantão Quero ouvir, hein? E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender E tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar tão fácil assim Que em pouco tempo vai querer voltar pra mim Vai! Eu não... Alô, Clei, velho! É Tupi, Tumé, é isso? Eu não te dou Que vai querer voltar Eu não te dou Uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou Nem um mês E vai querer voltar de vez E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Vai entender E tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Vai, Adriano Martins, do camarão! Chega, Adriano Martins, do camarão! Fazia, Adriano Martins, do camarão! Fazia, Adriano Martins, do camarão! Eu não te dou Eu não te dou Olha o gordinho Eu tô aqui sofrendo na solidão Pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei nos braços dessa mulher E vou tirar o gordinho E vou tirar o do camarão É a mulata É gostosa E ela tá fixa demais E vai me seduzindo Rebolicendo No pai Ela é bombeira Seduzente Aceitada Diferente Me deixa Com ela A chapa é quente Volta! Ninguém você Tá coligando Tá difícil demais Saudade daquela Tô Acertada Pro pai E volta É mais gostoso Eu deliro Fico louco Você pede E esse Pode eu colocar de novo Aquela nossa transa Volta! Pariga! Alô, doutora Michelle Francis! Faça, Michelle França! Ricardo, o sol tá chegando aí, viu, doutora? Chega! Mas eu tô aqui Sofrendo na solidão Sem você Tá difícil pra mim Tá vazio E afoguei No braço Nessa mulher Pensei que Alô, nego Nego Galego E ela é gostosa Demais E ela é rir Ela é chegando Nunca desce Mas não faz Mas ela é envolvente Seduzente Aceitada Diferente Me achata Chega! Vai! E sem você Tá complicado Tá difícil demais Que saudade Daquela Tua sentada Pro pai E com você É mais gostoso Eu delirio E minha cita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa E é gostosa demais Falta rapariga Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada E tu quer Tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada contra a certinha Mas eu gosto é das erradas Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada E tu quer Tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada contra a certinha Mas eu gosto é das erradas Não tô valendo nada Eu sou da putaria Não tô valendo nada E tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrado Nada contra a certinha, mas eu gosto é das erradas Quero namorar comigo, tá de falha, 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 assada Putaria na dor E tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrado Nada contra a certinha, mas eu gosto é das erradas Bota a prajeira! E a lenda criativa e comunicação visual Espaço Michele França Pets Lider, segue a Lider Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Paz é cantor! Galera da Cruz! Daí Cruz! Alô Mari Fernandes! Tá estourada, bebê! Célula tocando, é um erro me ligando pra errar de novo Se eu aperto o beijo, meu coração no vermelho vai sofrendo Mas como é que não é? Se seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você apela Amor, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar, sua roupa já vai estar descendo Você não merece o perfume que eu passo Você não merece o perfume que eu passo Você não merece o perfume que eu passo Você não faz amor, você apela Antes de você piscar, sua roupa já vai estar descendo E hoje vai rolar, sua roupa já vai estar descendo Hoje vai rolar, sua roupa já vai estar descendo Hoje vai rolar, sua roupa já vai estar descendo Hoje vai rolar, sua roupa já vai estar descendo Hoje vai rolar, sua roupa já vai estar descendo Hoje vai rolar, sua roupa já vai estar descendo Hoje vai descendo Hoje vai descendo Pra que, pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Quero ouvir! Hoje vai rolar, sua roupa já vai estar descendo Em você piscando Você não merece as imagens Emquela garubonda, sua roupa já vai estar descendo S lotion na morte e exame Que eu piscando Em Druzhão daiada, sua roupa já vai estar descendo Esperando mais fregar a raba E que ela já não passa A noite acordada na cama A noite que é varada Esperando mais fregar a raba Não dormi não, tô chegando e vem Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa, tapa Estourou, meu velho Vem com o Zé cantando Eu digo Esfirro produtos naturais Esse é o meu fio Vai Rogério, meu amigo Rogério Pra quê? Pra quê? Pra quê? Porque eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Simbora! É o maciz.com, prostituto É não, mulher! Uh! Vai! Em que ela já não passa O arco meia Pelo eu já tinha valida E que ela já não passa A noite acordada na cama A noite que é varada Esperando mais fregar a raba E que ela já não passa A noite acordada na cama Não dormi não quando eu chego Tapa, tapa, tapa Tapa, bará, bará, bará Tapa, bará, bará Vai, Bianca Show Tem outro camarão, Bianca Che Obrigado Show Vai Ponto do sushi Estourou de vez Ei Meu coração se apaixona Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Tapa, musão, que eu tô viciado Tapa, quicada, do teu remolado Que amorzinho safado Deu um chá de cama bem dado Pronto na minha casa Eu vou te dar um chá de nada Pronto na minha casa Eu vou te dar um chá de nada Vamos, Carlinhos aí Toma, vá pro barco Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro barco Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro barco Toma, revolado Toma, toma, vá pro barco Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Eu falei, Betts Lida Fazer um vídeozinho pra Betts Lida, né? Pra animar o povo, né? Vai lá Ah, meu coração se apaga Por alguém que só me usou E eu pensando Quero receber, viu, Assis? Quero receber, Assis Fico de zão Mas volta, musão, que eu tô viciado Tapa, quicada, do teu remolado Que amorzinho safado Deu um chá de cama bem dado Vai! Pronto na minha casa Eu vou te dar um chá bem dado Pronto na minha casa Eu vou te dar um chá bem dado Toma, vá pro barco Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro barco Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro barco Toma, revolado Toma, toma, vá pro barco Se liga, dedão Toma, toma, vá pro barco Toma, escolada Toma, toma, toma Toma, toma, toma Eu vou te, Betts Lida É isso aí, pessoal E a Forças Online Tem nome É Betts Lida Segue o Lida Vai! Show! Rolaga diz o dia do meu Brasil Fio traçado diz Bidifest, Bidifest Chama, chama, chama Reginaldo Ui! A Zé Cantu é aquela U Olha, tô aqui na moral No baile de favela Tô vendo uma novinha Chegando com a brima dela Acho que vai rolar É tudo novo esquema Se ela me dispensar Olha, se ela me dispensar Vou resolver esse dilema Não tem problema Não tem problema Tu não me quis Eu vou pegar tua amiga Queiga Não tem problema Não tem problema Tu não me quis Eu vou pegar tua amiga Queiga Não tem problema Alô, tira Alô, Marcelo Alô, Alberto Filho de quem? Muito cuidado Show! Zé Alberto Alô, Zé Alberto Vai, Zé Alberto Vai, Zé Alberto Reginaldo, só pra o aniversário de hoje Vai, não tô aqui na moral No baile de favela Só vai, só vai, não rir Se ela me dispensar Vou resolver esse dilema Se ela me dispensar Vou resolver Não tem problema Não tem problema Tu não me quis Eu vou pegar tua amiga Não tem problema Não tem problema Tu não me quis Eu vou pegar Não tem problema Tu não me quis Eu vou pegar Não tem problema Tu não me quis Eu vou pegar Espaço Michel e França Ricardo, o som tá indo no Espaço Michel e França Mas tá bem novinho Igual eu Uh! Uh! Quero queordnung Cês ainda aguentam, bebê? Mais ainda aguentam, bebê? Pessoal do camarote aí, ó Valeu a presença, obrigado Muito bom Muito bom a presença de vocês Cê não Avisou Pro meu coração E tava passando Só de visita Que o lance Ia ser passageiro Que o alvo em navios Cairia perfeito Pra mim Lá vem a roupa De cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá estranhado em mim Eu geral na casa toda O coração me esqueci Fui no supermercado Comprar alvejante O meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira Não limpa, amor Lá vem a roupa De cama Fui no supermercado Comprar alvejante O meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira Não limpa, amor Vai Vai Você não avisou No meu coração E tava passando E tava passando Só de visita E o lance Ia ser passageiro E o alvo em navios Cairia perfeito Pra mim Lá vem a roupa De cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá estranhado em mim Eu geral na casa toda O coração me esqueci Fui no supermercado Comprar alvejante Comer O material de limpeza Lá vem a roupa De cama E o infeliz do teu cheiro Deixa, vira aí, vira aí, vira aí Não sei virar, não Vira aí, vira, vira aí O ruínio supermercado O material de limpeza Limpa sujeira Não limpa, vira ou não Vira ou não O amor Que o meu ar acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira Não limpa, vira aí Vira aí, vira aí Vira aí, vira aí Vira aí Vira aí Ouvi falar que você tá de namorado novo Mas é só passar tempo Pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara Que sou eu E eu também soube que você até andou chorando E se mal dizendo O que é que eu tô fazendo Andou sequer clamando Porque vacilou e me perdeu E mais seu orgulho Falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não E não me ama E não quer mais voltar Solta a voz a cara E não quer assumir Eu sei que está com a arma Mas a carne é fraca E do Xandinho que tá do lado Vai Xandinho Fiquei sabendo Eu vou me dar um tempo Pra aceitar as minhas confusões Não dejeitar as minhas confusões Eu tô vendo Cuidado Te esperando aqui nesse sofá Eu tô com as horas pra te encontrar Aí cê melo cantou O café esfria O cigarro a tarde E se acaba O tempo vai passando Pra almoço Leva tudo E não ouvi de novo Eu amo você Mas só de amor Ninguém consegue sobreviver E eu disse E aí Que eu ouvi Vou ir embora E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E eu vou me dar um tempo Eu vou me dar um tempo E hoje é dia de bagaceira Chama a galera E cair na bebedeira E hoje é dia de comer água E balançar na raba Fazer besteira Chama logo os contatinhos Pra fazer a putaria Hoje é reviver e ser E ali fazer elogia E ali virar bonito E beijar, fazer amor Bota o dinheiro pra tocar Chama logo o Zé Cantão Vai com a bebedeira Vai com a bebedeira Vai com a bebedeira Segue a bebedeira Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera E cair na bagaceira Hoje é dia de comer água De balançar na raba De fazer besteira Show Chama logo os contatinhos Chama logo os contatinhos Pra fazer a putaria Show, show, show Show, show Show, show Show, show, show Dê, deixa lá Comecei a Rissale Tá comigo Olha que eu vou soltar mais uma pra quem gosta do sal Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do sal Quem vive preso na gaiola é passado Quem vive preso na gaiola Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra rua Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra rua Vou botar, vou botar meu passarinho E vem com essa coisa Olha o swing da minha banda faz o porra enlouquecer Swing da minha banda Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra rua Eu vou botar, vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra rua Swing da minha banda faz o porra enlouquecer Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho E nem consegue fazer que eu tô me rindo Eu vou botar meu passarinho Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho Braba da vida do show!